Música Hoje eu vou contar pra vocês a história de um menino muito diferente. O nome dele é Marcelino Pedregulho. Ele é o personagem desse livro aqui, olha. Marcelino Pedregulho pode parecer um menino igual aos outros, mas na verdade ele sofre de uma doença esquisita. Ele, sem o menor motivo, fica vermelho. As vezes as pessoas ficam vermelhas porque estão com vergonha ou porque fizeram alguma coisa errada, não é? Mas o Marcelino não. Ele ficava vermelho sem o menor motivo. Por exemplo, quando ele ia dormir, ele ficava vermelho desse jeito. Em algumas ocasiões, quando as pessoas ficam vermelhas, por exemplo, quando elas fazem a maior bagunça, o Marcelino, olha só, ele não ficava vermelho. O Marcelino gosta muito de ir à praia, porque lá na praia todas as pessoas ficam um pouco vermelhas. E o Marcelino, ali no meio, a gente nem percebe que ele está lá. Agora, quando está frio, o Marcelino não gosta muito porque no frio as pessoas ficam um pouco azuis. E aí, ele logo aparece, porque ele fica vermelho. Ah, as outras crianças, quando viam o Marcelino ficar vermelho assim, sem o menor motivo, elas logo davam risada dele. Então, o Marcelino foi preferindo ficar sozinho, brincar sozinho. Ele não era triste, mas ele se perguntava por que ficava tão vermelho. Um dia, quando estava chegando em casa da escola, o Marcelino subiu as escadas de casa. Então, quando ele subia as escadas, ele ouviu um barulho muito conhecido. Uma pessoa fazia, atim, atim. Uma pessoa que espirrava, espirrava muito. Bem, essa pessoa era o René Rocha. René Rocha era um menino parecido com os outros meninos, mas ele era diferente porque sofria de uma doença esquisita. O René Rocha, ele, atim, atim, espirrava, sem ter motivo para isso. As pessoas, às vezes, espirram porque estão resfriadas, mas o René não, mesmo quando não estava resfriado, ele, atim, atim. René Rocha e Marcelino Pedregulho foram ficando muito amigos. Eles brincavam de pular corda, eles brincavam de um monte de coisas. E, ops, e, pum, mas o René não era muito bom de pular corda, não. Ele caía e batia o nariz no chão, coitado. Eles gostavam de uma brincadeira muito especial, que todos os meninos gostam. Eles brincavam de esconde-esconde na floresta, mas eles também não eram muito bons nesse jogo, não, porque logo o Marcelino ficava vermelho e logo o René espirrava e todo mundo sabia onde eles estavam. Eles passavam muito tempo juntos, eles foram ficando cada vez mais amigos. Eles passavam muito, muito tempo juntos. O Marcelino se perguntava, por que será que eu fico tão vermelho? E o René dizia, eu não sei, eu também queria saber por que é que eu espirro tanto. Eles ficaram muito, muito amigos, muito amigos. Podiam passar um tempo juntos, sem falar nada, só olhando para as coisas. Um dia, o Marcelino foi passar férias. E então, quando chegou em casa, ele subiu as escadas correndo, porque estava com saudades. Ele estava com saudades do René Rocha. Ele subiu, 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 subiu. E quando ele chegou na casa do René Rocha, ele viu que a família do René estava de mudança. Ele perguntou, ei, cadê o René? O moço da mudança disse assim, René Rocha está de mudança com a sua família, mas ele deixou uma carta para você, Marcelino, lá com o seu pai. O Marcelino correu até o pai dele, pai, pai, o René, ele deixou uma carta para mim. Mas quando ele chegou para falar com o pai, o pai estava muito ocupado. Eu não sei, estou ocupado. Pai, o René Rocha deixou uma carta para mim. Onde está a carta? Eu não sei, estou ocupado. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Pai, onde está a carta que o René deixou para mim? Eu não sei, Marcelino. Já disse para você que não sei. E durante muitos dias, esse diálogo se repetiu. O Marcelino pedia a carta e o pai dizia que não sabia onde estava, que estava muito ocupado. Bem, o Marcelino, então, desistiu de pedir a carta ao pai. Muito tempo passou e o Marcelino nunca mais viu o René. Bem, essa parte da história agora, ela vai ficar assim, preta. Eu acho que eu não preciso explicar para vocês o porquê, não é? Muito mais tempo passou e então o Marcelino cresceu. E agora já era um homem feito. Um desses homens muito ocupados que andam de carro. Ele também andava de avião. Ele está nessa janelinha aqui. E ele também andava de elevador, aqui, escondidinho. Ele também andava de ônibus. E um dia, na fila do ônibus, ele ouviu um som muito conhecido. Ah, chim! Ah, chim! Era uma pessoa espirrando. Alguém disse, ei, tem que cuidar desse resfriado. E a pessoa respondeu, mas eu não estou resfriado. Eu espirro sem motivo. Nessa hora, o Marcelino então disse, ei, René, é você. O René disse, Marcelino. E eles ficaram muito contentes em se encontrar e deram aquele abraço. E se você acha que porque eles são adultos, eles nunca mais se encontraram, porque não tem tempo para isso, vocês estão muito enganados. Eles continuaram se vendo muitas vezes. Inclusive, para fazer a brincadeira que eles mais gostavam. Eles brincavam de esconde-esconde, mas continuavam não sendo muito bons nesse jogo. Logo sabiam onde eles estavam escondidos. Marcelino e René ficaram muito, muito tempo juntos, muito amigos. E então, Marcelino teve um filho. E René Rocha também teve um filho. Marcelino perguntava, René, por que será que meu filho fica tão vermelho? E o René dizia, eu não sei, também queria saber, por que é que meu filho espirra tanto? Aí os dois disseram juntos, não importa, isso vai passar. E o René dizia, eu não sei, também queria saber, mas não importa. E aí 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 Tchau.